Bom dia, bom dia galera! Tudo bom com vocês? Hoje na frente aqui do nosso estúdio, do nosso ateliê E de frente pro mar Esse é o marzão Esse aqui em Lagos, Portugal Esse ali é o ateliê de onde saem as artes Hoje vamos terminar os quadros que eu tinha iniciado Tem mais umas artes pra galera É isso aí! Graças a Deus! Diazão bonito de sol Tá bastante vento aqui hoje É aqui de Lagos Hoje eu estou com o olho inchado ali Que aconteceu Não sei o que, que não sei nem explicar Esse inchaço aqui no meu olho Nesse lado aqui Mas é uma coisinha que passa logo Aí galera Que bonito que é Olha o ateliêzão Eu fico na parte de baixo lá da casa Valeu galera! Se puder ir lá se inscreva no canal Arte Maury Brasil A gente vai apresentando sempre lugares bonitos aí pra vocês Sempre umas artes legais Sempre lugares bacanas Né? Pra quem gosta aí de viagem Quem gosta de Né? De alternativas de arte diferentes Né? Lugares legais Lugares bacanas Sempre que eu estou postando alguma coisa Pra galera aí Beleza? É nóis!